O hipertireoidismo é uma condição caracterizada pela produção excessiva de hormônios pela tireoide, levando ao desenvolvimento de alguns sinais e sintomas, como ansiedade, tremores nas mãos, suor excessivo, inchaço das pernas e pés e alteração também no ciclo menstrual, no caso das mulheres. Essa situação é mais comum de acontecer em mulheres entre 20 e 40 anos, apesar também de que pode ocorrer em homens e normalmente está associada à doença de Krebs, que é uma doença autoimune em que o próprio organismo produz anticorpos contra a tireoide. Além da doença de Krebs, o hipertireoidismo pode também ser resultado do consumo excessivo de iodo sobre a dosagem de hormônios tireoidianos ou devido à presença de nódulos na tireoide. É importante que o hipertireoidismo lhe seja identificado e tratado de acordo, óbvio, com a recomendação do médico para que seja possível aliviar os sinais e sintomas relacionados com a doença. E falando em sintomas, vamos falar sobre os principais dele. Devido à maior quantidade de hormônios da tireoide circulantes no sangue, é possível que surja alguns sinais e sintomas, como aumento dos batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial, alterações no ciclo menstrual, insônia, perda de peso, tremores das mãos, suor excessivo, inchaço nas pernas e nos pés. Além disso, há maior risco de osteoporose devido àquela perda mais rápida de cálcios pelos ossos também. O hipertireoidismo, ele acontece devido ao aumento de produções, como eu falei, de hormônios pela tireoide. O que acontece principalmente devido à doença de Krebs, como eu falei, que é uma doença autoimune, em que as próprias células do nosso sistema imunológico atuam contra a tireoide, o que tem como efeito o aumento da produção da quantidade excessiva de hormônios. Além da doença de Krebs, outras situações podem levar ao hipertireoidismo, que é a presença de nódulos ou cistos na tireoide. A tireoide, que corresponde à inflamação da glândula, tireoide, o que pode acontecer com o tireodite no pós-parto ou devido à infecção por vírus. Dose excessiva de hormônios tireodianos também. Consumo excessivo de iodo, que é essencial para a formação dos hormônios tireodianos. É importante que a causa do hipertireoidismo seja identificada, porque dessa forma o médico pode indicar um tratamento mais adequado. Lembrando que o médico que trata da tireoide é o endocrinologista, tá bom, gente? No caso do diagnóstico do hipotireoidismo, é possível através de uma dosagem do sangue e dos hormônios relacionados com a tireoide, sendo solicitado pelo médico, pelo endocrinologista, os níveis de T3, T4 e TSH. Esses exames devem ser realizados a cada 5 anos, a partir dos 35 anos de idade, principalmente nas mulheres. Mas as pessoas que possuem maior risco de desenvolver a doença devem realizar esses exames a cada 2 anos. Em alguns casos, o médico pode indicar aí também, realizar outros exames que avaliem uma função da tireoide, como a dosagem de anticorpos, uma ultrassonografia da tireoide, o autoexame, em alguns casos de biófice, também da tireoide. O hipotireoidismo subclínico também é caracterizado pela ausência desses sinais e sintomas indicados de alterações na tireoide. No entanto, no exame de sangue pode ser identificado o TSH baixo e T3 e T4, que estão com valores aí normais também, tá bom? Neste caso, a pessoa deverá realizar novos exames dentro de 2 a 6 meses para poder confirmar a necessidade de tomar medicamentos. Isso porque normalmente não é necessário realizar nenhum tratamento, ficando esse apenas reservado para quando existir aí os sintomas também, tá bom? E espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, comente e compartilhe. Eu sou a Renata, como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Como eu falei, se inscreva aqui no Artrite, compartilhe, comente, deixe o seu like. Sempre que tiver comentários, eu vou ler nos finais do vídeo. E lembrando que também tem as redes sociais. Tem grupo do WhatsApp que você pode participar, é um grupo de apoio que dá muita força, tira dúvidas, a gente compartilha experiências muito importantes, tá bom? E também tem Facebook, Instagram, tá tudo aqui embaixo e você vai ser sempre bem-vindo a participar aqui com a gente. Um beijo no coração, que Deus abençoe a cada um de vocês com muita luz, muita saúde e até o próximo. Artrite e Amatóide, Muita Lenda Juntos. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.